Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao prédio do Ulefone Armor 3W. Então, bora para o vídeo. O Armor 3W é fabricado pelo Ulefone e roda no Android 9.0. Vale lembrar que o link dele com preço atualizado e todas as especificações está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Mas, vamos ao vídeo dele. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e um PPI de 424. Na parte de processador, nós temos uma parte um pouco mais interessante, porque aqui a gente já tem o Helio P70, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.1, 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Amali G72 MP3. Na parte de câmeras, a gente tem uma traseira da Sony IMX230 e uma frontal da Omnivision OV8856. Traseira possui 21 megapixels e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p 30fps. Memória RAM e memória interna, nós temos 6GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna, 64GB, expansível até 256. Conectividade, aqui nós temos espaço para dois chips, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, GPS, GLONASS e o Beidoo, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, a gente tem sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, biométrico e o barômetro. Sua bateria, sim, possui 10.300 mAh fabricada pela Olefone, entre a área de energia de 9V, 2A, possui o carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais e um corpo em policarbonato, alumínio e TPU, alto front à parte da frente, disponível nas cores preto e laranja e um peso de 364g. Lembrando que ele possui as certificações IP68, IP69K e a MIO STD 810G. Chegamos então na parte do valor, pros e contras, a começar pelo valor e tá aí na casa dos 1.040 reais no link da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seus prós. Primeiro, seu processador já usa o Helio P70, que é um pouco mais esperto que o Helio P60. A diferença ronda ali os 15, 20% mais ou menos, depende muito do teste, jogos, aqueles testes pré como AnTuTu, enfim, depende muito. Mas é um processador muito esperto e por esse preço é justo. Bem, memória RAM, aqui nós temos 6GB, então memória RAM não vai faltar, você vai poder usar seus aplicativos o dia inteiro sem ter que reiniciar celular, esquece isso. É muito a memória RAM. Sua resistência, é claro, que a gente tá falando de IP68, que é a prova d'água e poeira, e IP69K, que é a prova d'água e poeira sob pressão, e MIO STD 810G, que é uma certificação militar, que atestaria a resistência a altas e baixas temperaturas e também pancadas. Além, claro, do fato da tela ter o Helio E5, então um celular muito resistente. Câmera, aqui a gente tem um conjunto bem honesto, o Lefone trouxe aí uma Sony como traseira e uma Omnivision como frontal. A Omnivision não é a melhor câmera do mundo, mas pelo preço e como não é o intuito do celular, são celulares para fotos e são celulares de resistência, bem, eu acho até que tá muito justo essa câmera frontal. Sua bateria, bem, aqui a gente tem 10.300 mAh, cara, se eu tivesse que chutar, eu chutaria aqui a bateria desse celular uns 3 dias, tranquilamente, longe da tomada. E pra matar, temos NFC. Sim, NFC, pra quem não conhece, que é a tecnologia que você consegue substituir cartões. Você lê o cartão uma vez, usou no celular, e pronto, aí fica mais nada ali, você encosta o celular nas coisas como se fosse o cartão. E o único conto é que, bem, o pessoal já até que acostumou, né, a maioria das pessoas que compram celulares chineses, é que aí não tem tela P2, mas por esse preço e com todo esse conjunto que eu ofereço, eu não achei nenhum conto significante. Mas claro, no final o que não decidi é você. Você compraria o Lefone Amor 3W? Responde no card ou nos comentários, que vale lembrar que o link dele tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Lefone Amor 3W, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, reunido com o cupom de desconto TiroDúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.